Oh, embaralha, confere. Olha que legal como é o embaralha. Essa baralha tem um nome. Sabia? Brasileira, chama-se. Brasileira, é do truco. É do truco. Não sabia? Não? Conhece a americana? Americana. Indiana. Italiana. Italiana, já sabe, né? Francesa. Portuguesa. Portuguesa. Obrigado. Argentina. Muito barulho, não faz porra nenhuma. Colombiana. Da Bahia. Cadê meu Rei? Cadê meu Rei? Rio de Janeiro. Perdiu o Playboy. Japonesa. Cristiano Ronaldo Paralhado. Espere, é que precisa menos. Segura um pouquinho. Cala a boca, ainda não fiz. Vamos ver que tem que ser mais alto. Espera, agora sim. Não está saindo alto. Vai. Ah, Messi, Messi. Chupa, Cristiano. Ah, espera. Neymar, 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 Neymar. Neymar. Ah. Ah, não, não, não. Neymar, não, Neymar, Neymar, Neymar. Ah. Ah. Obrigado. Segura. Preciso mais aqui. Ronaldinho Gaúcho. Me empolguei, me empolguei. Fica aí. Ronaldinho Gaúcho. Ah, não tenho importância. Não, não, deixa. Também posso fazer um corte? Pronto, chega!